Na casa do Anselmo, é só sentar que os tapas começam. Não tem como combater não, quer muito, viu? Ele explica que nem ele, a esposa e a filha conseguiram escapar do mosquito da dengue e da doença. A gente pegou dengue, né? Minha filha de 5 anos pegou uma dengue forte, minha esposa também. A gente ficou muitos dias sem querer ir no hospital devido a grande demanda que está, mas não teve como, a gente teve que ir, né? Porque não podia ficar em casa da maneira que estava. Noêmia não gosta nem de lembrar do tanto que passou mal. Eu senti muita dor no corpo, febre, não podia nem encostar. A filha de 5 anos ficou pior. Minha filha, ela vomitou bastante, né? Muito mal-estar, vomitou, teve diarreia, muita febre, uma febre que não baixava. A gente teve que levar ela no cais. E mesmo com o casal cuidando direitinho do quintal, não deixando água parada, o problema cresce do lado de fora. Muita sujeira na área que fica na rua Nossa Senhora das Mercês, na esquina com a Avenida Central, no Jardim Alto Paraíso, em Aparecida de Goiânia. Como a gente pode observar, o mato já está quase da altura da casa do Anselmo. Ele disse que lá dentro tem vários criadouros do mosquito da dengue, como por exemplo, garrafas plásticas, outras embalagens acumulando água. E tanto que uma família aqui da rua de baixo também pegou dengue. Quatro pessoas estão doentes. Ele, com medo que a situação se repita novamente na casa dele, pegou um facão e tirou o mato que já estava quase encostando no telhado. Mas não adiantou muita coisa. Dinheiro com repelente é muito, porque fica um ambiente escuro e automaticamente o ambiente escuro traz mais. Segundo a secretarista do Aldi Saúde, dados do fim de dezembro mostram que Goiás é o terceiro estado com mais mortes por dengue. Ultrapassou os 20 casos confirmados. De acordo com o Ministério da Saúde, no intervalo de uma semana, a taxa de doentes subiu de 667,7 para 742,6 casos. Um crescimento de 10% por 100 mil habitantes. Para reduzir essas taxas, a população precisa fazer um reforço na eliminação de água parada, jogar o lixo no lugar certo e o poder público providenciar logo a limpeza de lotes, como o que fica ao lado da casa da família, que tem pavor de pegar dengue outra vez. A gente faz a nossa parte. A minha esposa até paga do bolso dele mesmo para limpar aqui do lado, mas não adianta. A gente não vence sozinho. A gente não vence sozinho.